E aí está, né? Aí está, né? E aí E aí E aí E aí E aí Você tem isso J��들 está a tirar vantagem E aí Olha, vou te mostrar, porque umas vezes que tínhamos com Gustavo, os vetores é muito simples De repente... Mas uns Daily Eu queria fazer um video desde oynamos de nosso conteúdo Sim, não queríamos fazer um? Para triggers? É uma brincadeira Quindi o homem ali não vai no yetimente que transmitisse um video Estando lá, estando lá, não tem lógica Não, mas o vídeo com você, João Então, por que não assiste o matrimônio? Sim, por que não assiste o matrimônio? Não mantém nenhum avogado? Não tem dignidade? Sabe o que chama isso? Eu desenho desenho Já, por favor, desenho, desenho Não, porque eu quero que você desenho desenho, desenho a dignidade Tem que desenhar você só, como desenho a dignidade? Espera, a dignidade rapidez O que é a dignidade rapidez? Não é preençoe O nosso pai Tá bom? Amém.